A CIDADE Cidade, que é do negrinho quase nu, quase nu a chamar, Mamanô, Mamanô. Descalso e solitário comigo naquela noite fatal da deportação, em que a angústia africana atravessou a ponte cais, cobriu a cidade de pedra com sua voz, e ninguém ouviu, descabaçando o silêncio dos grandes prêmios de cimento armado. Cidade, aonde está o órfão, a mãe ainda viva, quase vestido, quase morto, quase nu, pequenos hipóteses chamando na nossa língua, Mamanô, Mamanô, Mamanô. Ficou naquela noite fatal que a exportou, duzentos e vinte e cinco homens e cinquenta e três mulheres para as costas de São Tomé. Mamana Sakina, na miragem deslumbrante da cidade cosmopolita, ficou cheia de feitiço na hora de chorar. Amarim, João. Mamana Sakina ficou pranha de comboio na recordação, embrulhada na cantiga do aço contra o aço, no ritmo João Tavaço foi nas minas. 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 Aquela mulher africana, as bolhas dos cajuleiros, João Tavaço foi escrever nome na administração. E Mamana Sakina ficou na terra de Chibuto, com Mamana Rosalina, e Coquana Massim e dez hectares de areal para semente de concessionária que é um puxão de floreiro. E noite e dia, a alma de Mamana Sakina vestiu capelana de convulência e fundiu-se nos dez hectares de infloração. E João Tavaço não voltou mais da administração. E quando o comboio de Magaiza deitou fumo e arrancou-nos embros, a voz dos Chibó nos resolveu. João Tavaço foi nas minas. João Tavaço foi nas minas. João Tavaço foi nas minas. E Mamana Sakina, ele é confio, rasga-te a terra de milho, rasga-te e faz milagre de cento e cinquenta e cinco sacos cheios de alentão. Rezo, noite e dia, como um homem mais humano, entre os homens, e com a alma a satelitizar os mundos do coração. Rezo, e quanto mais rezo, mais peço. O segredo de todas as rezas, do homem sincero a rezar. Que neste mulher que passa, também há um ventre de mãe, que não é branco, nem é negro no ovário na gestação. Rezo, e como não aprendi a rezar, rezo errado, mas tenho que rezo, todos do égito, não é religião. Deia, e tinha, e tinha, a menina de cinco anos, tinha pai, e tinha mãe, e tinha duas irmãs, senhor. Deia, e tinha, a menina de cinco anos, tinha uma filha de retalhos de chifa, e fazia umas corvinhas de ternura na face quando sorria a senhora. Derrinha, a menina de cinco anos, tinha uma fada, uma filha de ágeas pernas de pano, olhos brilhantes, de cabeças de alfinetes e furos cabelos de maçarocas maduras que a febre de radeira da detinha não contamina. Olhos cerrados, suavemente, boneca detinha de seus pais adormeceu de tétano para sempre. Não se lhe exposte sobre o peito, um vestido de renda branca. Mais um anjo nosso que partiu no adeus silencioso de boneca verdadeira, num fundo de beijo soberano, nossa detinha tão pura na manuana que até ainda não sabia que era mulata. Oh, África, quantos anjos já nasceram das tuas mulhoanas de amor e quantas detinhas partiram para sempre dos teus braços e quantos filhos inocentes deixaram teu colo maternal geraram rios e rios de lágrimas no teu rosto escravizado e dormiram sempre a Deus, na vasta solidão de um coval mínimo de criança. Infelizmente, sem as tuas covinhas na face, quando sorria o Senhor. E ainda não temos um talhão de céu azul para todos e novamente uma África para amar a nossa imagem. Num anjo, um verdadeiro anjo, também no ouro da nossa pele e da mesma carne mártir, de feitiços estranhos e o nosso sangue vermelho, vermelho quente, como o sangue vermelho de toda a gente. Para o tal céu, onde existe o tal Deus que não sabe línguas de África, línguas de África, línguas de África, e só sorria em anjos brancos de asas impulsivas de arminho, precisamente onde esse arminho só pode ser algum grão de sofrimento. Ainda não há lugar para meninas puras da cor, das meninas, filhas e netas, de meios e vós pretas, da nossa vetinha que partiu ainda boneca, e tão pura que ainda não sabia que era melada. E brinquedos de tratos não se misturam muito como Ana, com bonecas loiras, com sapatos e tudo. E os pais, arianos, rezando nas catedrais, não baixam o senhor. Obrigado.